E olha só que iniciativa legal! A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da APAI de Xancherê fará agora em junho o Bazar Beneficente de Produtos Eletroeletrônicos Apreendidos pela Receita Federal que vai ter toda a renda revertida para os alunos da instituição. Para você saber como participar é só dar uma olhadinha nesse vídeo. O meu nome é Ivan Duran Júnior, eu sou diretor social da APAI e no período de 14 a 18, a APAI de Xancherê vai realizar um Bazar Beneficente com mercadorias apreendidas pela Receita Federal. São produtos eletrônicos como modens, roteadores, alguns tablets, enfim, diversos produtos eletrônicos que foram disponibilizados pela Receita Federal para a APAI de Xancherê. E esse Bazar vai acontecer de uma forma diferente em virtude das restrições impostas pela pandemia do coronavírus. Será presencial, porém, com agendamento. Então você que é interessado pode agendar a sua participação, a sua visita no período de 7 a 11. Você vai fazer a sua inscrição pelo e-mail apai.xxe.com.br que deve estar aparecendo aí no rodapé desse vídeo para participar no período de 14 a 18. Então você faz a sua inscrição, nós vamos criar uma agenda, um cronograma, vamos informar as pessoas, a ordem de visita. Essa pessoa vem aqui, vê os produtos, aqueles que lhes interessam e fazem o seu lance para arrematar os produtos. Vale a pena deixar claro que por orientação da Receita Federal só poderão participar desse Bazar, adquirir produtos, pessoas físicas. Então você não pode vir aqui e comprar os produtos com o teu CNPJ, somente com o CPF. E nós vamos prestar conta disso tudo para a Receita Federal. Então você faz a tua inscrição por e-mail, apai.xxe.com.br, no período de 7 a 11 de junho. E vai receber a informação para participar com horário marcado do período de 14 a 18 de junho aqui na APAI de Xancherê.